É, você falando de saudades Me dizendo que ainda não é tarde Pra voltar a ter a nossa vidinha Curtir uma varanda bem de tardezinho No domingo almoço em família Mas você cansou dessa rotina Fiz embora aproveitar sua vida Agora vem falar de saudades Saudade eu sentia todo dia Chegava do trabalho eu sorria Cansado fazia tuas vontades Você era minha vaidade Saudade eu sentia todo dia Chegava do trabalho eu sorria Cansado fazia tuas vontades Você era minha vaidade Paga o preço da sua liberdade É, você falando de saudades Me dizendo que ainda não é tarde Pra voltar a ter a nossa vidinha Curtir uma varanda bem de tardezinha No domingo almoço em família Mas você cansou dessa rotina Quis embora aproveitar sua vida Quis embora aproveitar sua vida Agora vem falar de saudades Saudade eu sentia todo dia Chegava do trabalho eu sorria Cansado fazia tuas vontades Você era minha vaidade Saudade eu sentia todo dia Saudade eu sentia todo dia Saudade eu sentia todo dia Chegava do trabalho eu sorria Cansado fazia tuas vontades Cansado fazia tuas vontades Você era minha vaidade Cansado fazia tuas vontades Paga o preço da sua liberdade Paga o preço da sua liberdade